Quero dizer que minha participação... Valdi Raup comentou a possível importação, pela primeira vez na história, de café pelo Brasil. Um milhão de sacas do produto viriam do Vietnã para suprir a escassez do mercado nacional. O Brasil produz historicamente 50 e tantos milhões de sacas de café. O Brasil exporta anualmente mais de 30 milhões de sacas de café. E por que cargas d'água o Brasil agora resolve importar café. Mas com a sensibilidade do presidente Temer e dos nossos ministros, que se reuniram na noite ainda, de antes de ontem à noite, depois das nossas audiências, resolveram, por determinação do presidente da República, Michel Temer, a suspensão imediata da importação do café. Lazier Martins lamentou a notícia de que os brasileiros pagarão 62 bilhões de reais para saldar dívida com as empresas de energia elétrica por conta da política de redução da conta de luz no governo Dilma. Por conta da política incompetente, equivocada, precipitada, eleitoreira do governo Dilma na gestão do setor. O governo Dilma quis reduzir artificialmente o preço da energia em 20%. As custas da saúde financeira e da desarticulação de todo o setor elétrico no Brasil. Pedro Chaves, que foi relator da medida provisória da reforma do ensino médio, elogiou a iniciativa do governo de fazer as mudanças no ensino. A reforma já está em vigor. Foi com enorme coragem e senso de responsabilidade que este governo, o governo Temer, atacou nos seus primeiros meses um dos problemas centrais do nosso atraso. Vai ser um passo importantíssimo em direção ao desenvolvimento do nosso país. É por meio da educação que é possível preparar nossos jovens para os desafios de um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Porque a educação é um fator de desenvolvimento econômico e social. José Medeiros fez críticas à Caixa Econômica Federal, que, segundo ele, atrasa o repasse de recursos aos municípios. Eu tenho recebido vários prefeitos que dizem o seguinte, senador, eu não quero mais convênio com o que tem a Caixa Econômica pelo meio. Porque eu gasto tanto de tempo e dinheiro para ficar satisfazendo aquelas filigranas deles que não me interessam mais.